Pra dizer sim à vida, nós juntamos nosso... Está chegando o grande dia. 21 de outubro, está chegando o Sim à Vida. E a gente está aqui com o padre Rosivaldo Torres, que é o responsável por esse evento. Padre Rosivaldo, o que fazer para levar o povo de Deus ao Sim à Vida? Ivanildo, primeiro, tomar consciência de que é um evento da nossa arquidiocese. Lá em Beberiba, a gente tem uma experiência que tem funcionado bem. A gente loca 7, 10 ônibus e na CPP a gente distribui com os grupos a dimensão Vida e Família, a dimensão da Juventude, a Pastoral da Catequética. Então a gente vai distribuindo os ônibus e cada um vai ficando responsável, de modo que todos os anos a gente tem levado 7 e esse ano nós vamos levar, se Deus quiser, 10 ônibus para a Avenida Boa Viagem. E fica fácil porque cada um contribui com um valor pequeno, paga o ônibus, não tem lucro, mas não tem prejuízo e todo mundo grita Sim à Vida. Justamente, essa é a ideia, a participação e favorecer para que todos estejamos lá no Sim à Vida. Nos tornamos iguais, pra dizer sim à vida, pra dizer sim à vida, pra dizer sim à vida...